Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verli, esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem e no vídeo de hoje, olha só, eu vim trazer para vocês, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer a modelagem dessa calça base masculina e no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo só, explicando cada parte da calça, então esse vídeo aqui vai ser o vídeo para a gente fazer o cos da calça. Eu poderia fazer tudo em um vídeo, só explicando tudo, só que seria muita informação ao mesmo tempo, então eu achei mais fácil fazer cada vídeo explicando cada coisa, eu já determinei que o cos vai ser de 5 centímetros, então é muito simples de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, daqui de cima e vou marcar 5 centímetros, marco aqui também e vou traçar uma linha reta. Passei a linha reta, agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui na parte das costas, porém, eu vou dar uma dica para vocês, como nós vamos tirar o cos aqui na parte das costas, aqui tem uma pence, então nós devemos fechar ela primeiro, porém, eu já vou marcar aqui logo, ó, o tamanho que é 5, daqui de cima até aqui 5, e aqui 5. Vou traçar uma linha reta. Pronto. Traçei a linha reta aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou fechar essa pence, ó. Fechei ela, eu vou tirar um pedacinho de fita aqui e vou fechar ela. Por quê? Porque esse cos que nós vamos fazer, ele, como ali atrás tem uma pence, a gente, é... Para o cos ficar assentadinho, para ele ficar como se fosse um cos anatômico, na verdade. Eu acho que a expressão certa seria essa, um cos anatômico. Aquele cos que a gente veste, ele se adapta ao nosso corpo. Veja só, essa calça aqui. Ela é um cos que, quando a gente veste, ó, ela é um cos pequeno de 5 centímetros, Você tá vendo? A gente vê, quando eu visto ela, ela se adapta ao meu corpo. Ela faz o contorno certinho do corpo e não fica nada folgado. Fica tudo certinho. Então nós vamos estar fazendo esse tipo de cos aqui. Vou vir aqui, vou fechar a pence. Vou colar. Agora o que eu vou fazer? Aqui na parte da frente, ó, eu não coloquei pence na parte da frente aqui. Eu posso vir e recortar. É sempre bom a gente colocar uma marcação aqui, ó, igual aqui, meio, e do lado de cá, lateral. Pra gente tá sabendo tudo certinho e a gente não se perder, lateral. Aqui também eu vou colocar, ó, lateral, meio. E agora eu posso cortar. Pronto. Essa parte aqui de baixo da calça, eu vou separar ela. Vou pegar os dois cos, ó. Vou pegar aqui no caso, como eu marquei o lado de cá, tá com o nome, lateral. Ele vai virar pra cá. Esse aqui também é uma lateral. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vou posicionar certinho um em cima do outro. Colei aqui. Depois que terminamos de reunir, a gente vai ter aqui, ó, o nosso cos, ó. Ele já vai fazer aquela leve curvinha que ele faz aqui embaixo, ó. E ele vai se adaptar ao nosso corpo. Essa daqui, no caso, é a parte de trás. A pencezinha tava aqui. A parte da frente vai ser essa daqui. Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Dê um joinha no vídeo. Passa na minha página de tutoriais de costura. Se você não assistiu o vídeo da modelagem dessa calça, você pode estar assistindo pra aprender como que faz a modelagem em base. Esse daqui seria, no caso, uma continuação. Eu só tô explicando como que a gente faz esse cos aqui, ó. No próximo vídeo, agora, eu vou estar ensinando como que a gente vai fazer os bolsos da frente. E depois eu vou estar explicando como fazer os bolsos de trás. Até o próximo vídeo. Um abraço. E depois eu vou estar ensinando como que a gente vai fazer os bolsos da frente.